Na lua cheia, muitas fadas se reúnem, se reúnem para a grande que é co-que-una com oração Ai que calor Não to aguentando mais Cadê o ventilador? Ah não! O chão é lava! E agora? O chão é lava? O chão é lava! Mãozinha pronta para fazer pipoca Mas cadê o minho? Eu tava comendo minho nesse instante Ah tá ali! Só cuidado para não cair na lava né? Vamos lá! Vamos lá, milho! Vamos lá! Vamos lá, milho! Esse milho era tão pequeno e deu tanta pipoca Yummy! Já tá cheio! Agora é hora de comer! Deu tanta pipoca! Tá uma delícia! Se tivesse mais, milho eu ia fazer um ação! Ah não! A lava tá se espalhando! O que que eu faço? Melhor eu vou ter que fugir! Ah não! Vou ter que fugir! Mas eu vou fugir com o quê? Se assim as lufaras que tem aqui! Segue direitinho! Eita! Aham! Vamos lá! Vamos! Ai não vou conseguir! Me agono! Ai eu tô com medo! Vai que o lava sobe, tenta me percurar demais! mas eu vou seguir sim agora vamos fugir ai que bom aqui não tem água mas a lava tá se aproximando então é melhor ir embora ai tem um espaço que a lava não tomou vou passar por esse cantinho e assim vou acabar com essa lava sim pera ai vou pegar o lava já aqui do papai tá dando certo deu certo virou uma piscina pessoal isso só foi uma brincadeira a gente pode brincar de várias formas várias formas brincando com a nossa imaginação hein se você gostou já deixe seu like e se inscreve no canal então beijinhos do coração e sim tchau tchau até o próximo vídeo tchau foi muito legal vou continuar nada aqui tchau tchau